A Bahia A força desse nosso povo Em cima do que construímos Do que conseguimos Quero ver o novo Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais O homem da água do metrô que andou Tanta obra na Bahia ele adiantou Um cara decente, Rui é vencedor Tô com o Lula, tô com o Dilma Rui é meu governador Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais É 13? É 13?